Bom dia, oi, bom dia, senta aí, animal pra burro, insono? Sei lá, tipo doutor me chama e dá um negócio pra dormir, que eu sei que deu três da manhã e eu tava de olho aceso. Você deve tá preocupada com alguma coisa, Teresa. Depois ontem eu ainda fui lá com a Azumira, lá naquele homem, né? Ah, não, Teresa, eu já te falei, não faz isso. Porque a Azumira entra nessa, eu ainda consigo entender, mas você... A gente quando tá perigo, tenta qualquer coisa, sabe? E depois você sabe que eu acho que o pai de santo, até que ele deu uma de legal comigo, ele acertou tudo. Acertou nada, Teresa. Eu acho barato. Quer dizer, acreditar eu não acredito muito, né? Mas enfim, Sônia, eu não tô perdendo nada indo lá, né? Agora se o homem vai resolver meus problemas, isso eu não sei. Escuta aqui, você não trabalha com psiquiatra? Por que você não pede pra eu te ajudar? Tô me chamando muito... O teu pai não vai perder tempo comigo não, Sônia. Azumira, cadê meu pai? Tá lá fora pintando a tabuleta. Ah, meu. Dê a salvação. Tá ficando o dedo duro, hein, Zumirete? Pelo amor de Deus. Doutora Teresa, ela não quer que ele ponha a tabuleta lá fora, ora. Ajuda, né? Papai? Não é nada, minha filha, mas não é nada. Não é nada, mas por favor, mas será possível? Sônia, minha filha, assim fica mais fácil a gente alugar o quarto. Mas eu não quero, já lhe disse isso mil vezes, papai. A gente põe anúncio no jornal do bairro, meu Deus do céu. Mas anúncio é caro. Mas pelos jornais é muito mais fácil a gente selecionar as pessoas. Tá a boleta na porta, só dá dor de cabeça. Será que o senhor não entende isso? Vamos entrar, vai. Eu já tomei café. O senhor me promete que não vai pôr essa porcaria aí na frente da casa? Papai, se o senhor puser a azumir, ele me conta. Eu já vou trabalhar, tchau. Tchau. Tchau.